Olá, aqui é Andréia de volta com o estudo do livro Você Pode Curar a Sua Vida da Luiz Rei Agora nós entramos no capítulo 7 que chama Como Mudar Se você está gostando dessa série de vídeos, curta e compartilha porque com certeza outras pessoas estão precisando desses estudos Então vamos lá, esse capítulo são alguns exercícios, algumas práticas que eu vou passar aqui e ele diz assim, atravesso pontes com alegria e facilidade porque todo esse nosso processo aqui de autoconhecimento e autotransformação são pontes porque a gente tem um estado que é chegar em outro estado a gente quer alcançar outras coisas, a gente quer descobrir outras coisas na gente então nós estamos em um caminho Bom, nesse caminho a gente pode encontrar algumas pedras, alguns obstáculos é natural, é natural que alguma coisa aconteça no meio desse percurso mas você não pode desistir, você tem que persistir aos poucos, todo dia um pouquinho eu sei que vai chegar momentos que você não vai querer ver nada disso que você não vai querer ler, que você não vai querer estudar é super normal isso, a gente precisa também fazer outras coisas mas esteja ciente de que esse caminho não é um caminho que você vai encontrar só flores claro que não, porque os problemas continuam existindo, as coisas continuam acontecendo o que isso vai nos proporcionar é um fortalecimento diante dos problemas a gente vai ter muito mais clareza nas situações do que se a gente tivesse embotado em um ponto de vista em uma situação, então quando a gente começa a pensar fora dessa caixinha da qual a gente conhece a vida inteira as coisas vão ficando melhores, as coisas vão ficando mais claras então persista nesse processo que você vai ver como é que vai te ajudar então nós vamos começar com o primeiro exercício então para isso você vai precisar de um espelho pegue o seu espelho e você vai ver aqui outras imagens outras coisas para você poder fazer esse exercício ok? então vamos à prática soltar a necessidade pense por um instante em algo em sua vida que você quer mudar vá para o espelho olhe-se nos olhos e diga em voz alta agora percebo que criei essa condição e estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela repita várias vezes agora percebo que criei essa condição e estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela pergunte-se olhe no espelho e pergunte-se é isso mesmo que você quer? convença-se de que desta vez você está pronto para se libertar da servidão do passado agora percebo que criei essa condição e estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela você não precisa saber como você vai fazer isso o importante é você se entregar à experiência e esperar que o universo te responde ok? então nós vamos agora para o próximo exercício vamos lá deixando-o ir tome uma respiração profunda à medida que for exalando deixe toda a tensão sair do corpo respire profundamente e solte o ar deixe seu corpo cabeludo sua testa e seu corpo e seu rosto relaxarem deixe a língua, a garganta e os ombros relaxarem deixe as costas, o abdômen e a pelve relaxarem respire tranquilamente enquanto vai relaxando as pernas e os pés relaxe relaxe solte deixe seu corpo leve solte relaxe profundamente agora você vai dizer a si mesmo estou disposto a deixar ir eu solto eu deixo ir solto toda a tensão solto todo o medo solto toda a raiva solto toda a culpa solto toda a tristeza deixo ir todas as minhas velhas limitações deixo ir e estou em paz estou em paz comigo mesmo estou em paz com o processo da vida estou em segurança respire sinta seu corpo e vamos a mais um exercício dissolvendo o ressentimento feche os olhos e deixe sua mente e seu corpo relaxarem imagine-se dentro de um teatro você está sentado dentro de um teatro vendo a sua frente um palco punha nesse palco a pessoa da qual tem mais ressentimento ou alguém que você queira realmente limpar essa energia com essa pessoa dissolver esses laços pode ser alguém do presente do passado pode estar vivo pode estar morto quando conseguir ver essa pessoa com clareza visualize boas coisas acontecendo a ela coisas que teriam grande significado para ela veja sorrindo e feliz mantenha essa imagem por alguns minutos e depois deixe que desapareça vagarosamente agora o palco está vazio novamente coloque-se lá veja coisas boas acontecendo a você veja-se sorrindo e feliz tome consciência de que a abundância do universo está disponível para todos nós sinta que a hora que você está sendo envolvido numa grande luz branca que está te trazendo um conforto uma paz segurança liberdade e que está tudo fluindo aos poucos volte ao seu estado normal ao estado de vigília abra seus olhos e ouça na infinidade da vida onde estou tudo é perfeito pleno e completo a mudança é a lei natural de minha vida dou boas vindas a ela estou disposto a mudar escolho mudar meu pensamento escolho mudar as palavras que uso vou do velho para o novo com facilidade e alegria é mais fácil perdoar do que eu imaginava o perdão me faz sentir livre e leve é com alegria que aprendo a me amar mais e mais quanto mais ressentimento desprendo mais amor tenho para expressar modificar meus pensamentos me faz sentir que sou bom estou aprendendo a escolher fazer de hoje um prazer a ser vivenciado tudo está bem no meu mundo estátimo a escolher o estátimo o Amém.